Começando mais um Boteco do Metal, e hoje é dia de nostalgia, vamos lembrar nossos tempos de jovens, anos 90, como é que a gente fazia pra acompanhar música em rádio e TV. Pra conversar sobre esse tema nostálgico, eu tenho aqui Leandro e Cris comigo, beleza? Vocês dois. Beleza? Beleza. Lembrando que Rodrigo está de férias, saindo uma viagem romântica, a volta ao mundo em 80 dias num balão, e ele volta daqui a 81 dias, ele tá de volta, enquanto isso a gente vai tocar essa bola aqui, e cara, pra começar, vamos viajar no tempo, pegar o DeLorean, ir lá pra 90 e lá vai, onde eu descobri, onde eu, porque eu sou resistência, eu acho que no, como é que fala? Nível, não? No ranking, no ranking aqui dos três, tá exatamente, é Leandro, eu e Cris, eu acho que no nível do melhor pro pior, então eu não vou falar lá não, eu vou jogar bola pra Leandro, vamos por ordem, pelo ordem, vai lá Leandro, fala aí. Você falou, falou, falou do ranking aí e não falou nada, né? É não, porque eu falei do ranking de acessibilidade, vamos falar assim. Do ranking de acessibilidade, você é o primeiro, eu sou o segundo, e Cris, com certeza, é o terceiro, porque não tem outro, se fosse outro, Cris seria o quarto. Então vai lá. Vamos lá começar o programa aqui então. Vamos fazer essa viagem no tempo aí, que o, quando a gente fala, cara, de escutar música no rádio, a primeira coisa que me vem na cabeça é uma rádio que eu escutava quando eu era criança lá em São Paulo, que era 97FM, é a primeira rádio que eu lembro de escutar só rock o dia inteiro. Que tipo de rock? Rock que dava na telha do locutor, velho. Mas sim, mas é um rock mais... Titãs, Paralamas... Não, eu tocava bastante coisa nacional, até o Camisa de Vênus, o Marcelo Ló, falou que, pô, esses caras fizeram a gente rolar bastante lá em São Paulo. Rolava o golpe de estado, acho que também ficou bem conhecido por causa deles, tiveram uma grande participação ali. Eu lembro muito, cara, da 97FM ali, eu lembro muito da voz do JR, que era o locutor que ficava a maior parte do tempo. Teve o Sandro Anderson, que depois saiu para 89. Tinha um programa lá que existe até hoje, que é o Grande Legado, que é o... não é nem o Legado, cara, é uma instituição esse programa, que é o Backstage, com o Vitão Bonessa. Vocês já viram falar nele? Não. Vitão Bonessa, já de nome, já. Já, Vitão Bonessa. É um programa aí que sobreviveu, a 97FM ficou ali. Ela se intitulava a primeira em rock and roll, a primeira rádio rock do Brasil, né? Se ela se intitulava assim. E um dia, sem mais nem menos, cara, fui lá para escutar meu rockinho, lá está rolando uns popero, cara. Fui para o segundo rádio da casa e falei, esse rádio está quebrado, que merda aí, mesma coisa, cara. Aí foi indo, foi indo, até que eu me convenci que a rádio tinha ido para o saco. O dia anterior eu estava escutando Metallica nela no dia seguinte, com alguma bosta que eu não faço ideia do que é. Mas assim, ficou, acho, o Grande Legado ali, cara, de quem já curtiu naquela época a 97. Acho que não tinha bem o padrão, não, cara. Você escutava Sabá nela, você escutava Grom na época, você escutava Nirvana, escutava muita coisa de rock nacional. Mas assim, o Backstage, que sempre foi mais voltado para um rock mais pesado, está aí até hoje, foi mudando de rádio, passou uma época na Brasil desde o FM, acho que hoje está na Kiss. Quem não escutou, ouva. Ouva. Cara, o... Aquele FM que tem um programa, o Bruno Suter, né? É, é verdade. Ele bota no Instagram dele toda hora que está indo para Kiss. Eu queria saber primeiro, vou em seguida, Cris, eu não tenho um tipo de rádio. Deixa eu falar. Eu estou curioso para ouvir você, na verdade. O que você escutava lá em Santa Rosa? Ah, diz aí, manda aí, Valerio. Primeiro eu queria falar, como é que tu vai explicar o que é um rádio para uma galera que já nasceu com a internet, né? Cara, quem nasceu com a internet sabe usar Google, vai e fala. Porque é muito louco, né, cara? Porque a gente ficava à mercê, tanto no rádio, na televisão, quanto para o que vinha para nós, né? E daí o Leandro tinha a oportunidade, porque ele morava numa grande metrópole, numa megalópole, ele conseguia escutar algumas coisas mais interessantes, né? Assim, no sentido de rock'n'roll. Já na minha pequena cidade... Quer que eu fale da minha cidade já? Minha cidade que é do interior do Rio Grande do Sul? Fala aí, velho. O que reina lá é a música alemã. Música que eles chamam de bandinhas, né? São músicas folclóricas lá do estado do Rio Grande do Sul. E daí, alguma outra coisa, músicas pop, né? Que é o que rola, né? E para tu escutar algum rock'n'roll, também tinha... Que eu me lembro, acho que tinha um ou dois programas durante a semana inteira que tocava e também aceitava pedidos da galera. Mas eu me lembro que para tu conseguir fazer um pedido era uma tristeza. Tu tinha que ficar no telefone e daí tu tinha que ter a sorte randomicamente de ser selecionado para tu pedir a música. Quando tu pedisse a música, teria que ser uma música que, primeiro, eles tinham. Segundo, que eles queriam tocar porque se tu vai desvirtuar muito, tu não vai pedir... Ah, toca um Black Sabbath aí. Toca aí um... O que é isso, velho? O que é Black Sabbath, velho? Tinha que pedir alguma coisa, tipo... No sentido de... Faroeste e Caboclo. Isso aí... Você tem que entender uma coisa, Cris. Tinha que ter a mídia lá, cara. Não tinha o streaming para o cara ficar lá. Não tinha Spotify. Isso. Tinha que ter um disco, uma fita... Nem fita. Fita não dava. Acho que para esses caras não dava, né? Põe aí tal música. Até achar o ponto. Então tinha que ser um disco, um CD. É, quando eu visitei... Na época, nem CD tinha, né, Cris? Eu visitei... Não, não. Na época eu tinha CD, né? Porque eu visitei... Não sou tão velho assim. É, morava no Paraguai, velho. Ele tinha tudo de eletrônica. Eu visitei... Eu tava... Acho que não. Eu tava sério. Eu visitei a rádio. E daí o cara pediu música. E eu vi o cara tirando um CD da prateleira, assim. Logo atrás dele, assim. Tirou o CD da prateleira. Colocou lá, selecionou a música e foi. É assim que funcionava. Eu acredito que assim funcionava. Mas como ele tinha mais ou menos as que sempre tocavam. E daí o cara tava tipo de saco cheio já, né? Já não quer. Não vou procurar, sei lá, Paralamas do volume 1 lá. Qualquer coisa do Paralamas lá. Eu pego aqui, ó. Meu top 10 aqui do CD e meto fogo. Mas quando eu tocava, meu filho, quando eu tocava a tua música, tu tinha que gravar. E tu gravava como? E é isso aí, Plinio, tem história pra contar. Como tu gravava música de rádio? Na fita. Na fita cassete. E isso é uma... O Plinio não pode falar mais, porque o Plinio era o colecionador de fita. Mas eu tinha também um monte de fita lá que eu gravava as músicas, cara. Era muito louco. Mas que programa de rádio era esse daí que você pedia? Bom, eu tinha duas rádios. Na verdade, tinha uma rádio só que era mais decente, que era a rádio Guaíra FM. E daí tinha uns programas, né? Uns programas que tocavam lá. E tinha um programa que se chamava Alô Rolô. O que significa isso? Tu pede música e vai rolar. E é isso. Eu tô me sentindo muito estranho falando disso. Mas beleza. Era isso que rolava lá. E, cara, fora isso, eu posso falar, mas depois eu vou falar. Como eu fazia pra conseguir as músicas que não fossem pela rádio. Que era via Paraguai. Mas eu falo depois. Não, mas aí a gente faz um episódio. O tráfico do rock. É verdade. Eu não ia conseguir fazer esse episódio não. Porque eu só... Eu sempre consegui tudo de maneira legal. Cara, eu, na questão de rádio, né? Pra mim. Eu me lembro só de... Assim, tinha as duas mais fortes que eu me lembro lá no Recife. Era a Transamérica e a Rádio Cidade. Eu me lembro muito bem da Cidade do Rock. A Cidade do Rock era um programa, se eu não me engano, sábado à noite, seis horas. E tocava rock and roll. Tocava, tipo, era uma hora. E tocava rock and rollzão. Então, eu várias vezes gravava o programa. Porque agora tocava Bon Jovi, Iron Maiden, tocava Metallica, tocava um bocado de coisa. Guns N' Roses e tal. Mas, assim, tinha mudando, né? De um programa pro outro. Tinha as mainstreams, mas tinha muita coisa que rolava que eu não conhecia. Eu me lembro da primeira vez que eu gostei muito de Live on a Prayer, do Bon Jovi, tá ligado? Quando eu era guri, eu escutei, eu achei massa o refrão. Aquele, ah, Live on a Prayer. E, assim, eu só descobri na música, é muito massa, né? Assim, eu gosto bastante, na verdade. Eu gosto até de Bon Jovi, até hoje em dia. Assim, mais ou menos. Ah, sumiu. Até que, enfim, ó. Não, eu gosto, eu acho legal. Assim, não é de todo ruim, não. Tem uma parte pop também. E tinha a Rede Transamérica, né? Que depois eu chutava só porque já é um futebolístico, né? Eu chutava de resenha. Mas antes tinha um programa de rock'n'roll. Mas eu não me lembro exatamente qual. Eu não me lembro. Eu tentei procurar aqui o nome, mas eu não me lembro. Mas era um programa também que tocava... Mas aí era rock'n'roll, rock'n'rollzão. Tocava Rolling Stones, tocava coisas antigas, uma coisa mais nova e tal. Não era tanto metal. Mas era rock'n'roll e era bem legal, assim, né? Porque na época também, quando a pessoa... Eu não tinha muito... Você não tem muito acesso, né? O Cris falou que eu colecionava fita. Eu colecionava porque eu gravava tudo que eu chutava. Eu tinha muita fita. Eu cheguei a ter 800, quase mil fitas. Mas eu alugava... Eu tinha muita fita. Era gavetas e gavetas. Tudo catalogada. Tudo, imagina. Tudo com nomezinho. Eu tentava desenhar o nomezinho do logo da banda, da fita. Tá ligado? Com o nome do álbum. Atrás, com o nome das músicas. Embaixo, quem compôs. E na contracapa, eu botava toda a ficha técnica, meu amigo. É, não era qualquer merda, não. Era... Eu alugava... O trabalho de pirataria foda esse aí. Foda, velho. Eu devia... Se eu tivesse... Hoje, isso valeu a fortuna, velho. Tá ligado? Tu perdeu essas fitas aí? Cadê essas fitas? Perdi. Perdi na... Porque, na verdade, quando fui modernizando a vida... Perdeu no enchente. Foi chegando e tal. E eu me mudei nessa mudança. Muita coisa voou. Tá ligado? Tinha muito gibico, voou. Muita coisa, tipo, se perdeu na mudança. O se perdeu se chama meu pai. Tá ligado? Esse é o nome do se perdeu. É, eu vou estar no negócio de rádio. Não tinha rádio local, cara? Ah, não. Lá, local, tem não. Assim, tinha TV. Rádio local, não. É rádio comunitária. É isso que eu tô procurando. Ah, mas aí eu não escutava, não. Porque, às vezes, tinha alguns programas de rádio comunitária que rolavam som bom, cara. Alguém ia lá, pegava uma hora, meia hora e fazia um programa que começava a gerar um público. Devia ter, mas pra banda local. Talvez, no começo do movimento Mangue Beat e tal, devia ter rádios que tinha programistas que tocava mangue, tocava bandas locais, podia ser... Tem uma cena... Recife sempre tem uma cena muito forte, porque a questão cultural lá é muito grande. Aí devia ter, mas eu me lembro da TV, né? Não sou pra diário. Na TV tinha, isso aí eu me lembro bem. Mas de rádio específico, eu não lembro, não. Cara, eu tenho duas histórias pra contar rapidinho aqui. Uma, duas, a gente pedia música, pedia, pedia, e nunca era aceito. Daí, uma vez, um amigo meu pediu Kiss. Toca uma do Kiss aí, assim que tinha que ser. Toca uma do Kiss aí. E daí, os caras tocaram I Was Made For Loving You ao vivo. E daí, naquela versão ao vivo, não sei que show que era, tinha um barulho que parecia que o cara quebrava a guitarra. E a gente gravou e ficava escutando em looping aquela, porque tu tinha que voltar a fita, né? Escutava e voltava, escutava e voltava. Ah, caralho. A juventude não sabe o que ia sofrer, velho. E daí, outra vez... Botar na caneta a fita e ficar... Ou isso, né? Ou se tinha um, né? E a outra foi quando a gente pediu... Cara, esse cara que tá apresentando o programa hoje, ele gosta de Rush. Se a gente pedir Rush, ele vai colocar. Engiaria social, ó. E daí, pronto. Então, a gente vai pedir... Era o Severo da Rádio Coelho. Daí, a gente falou lá... Oh, bota uma do Rush aí, velho. E daí, o cara botou o Tom Sawyer. Só que daí, ele fez toda uma explanação do que era Rush. Foi muito massa, cara. Aquele dia foi louco. Explicou pra toda a comunidade de Santa Rosa o que era a banda Rush e por que era importante. E tocou o Tom Sawyer, né? Muito foda, velho. Um dia muito feliz na minha infância. Cara, você falou disso daí, cara. De ligar, cara. Lembrei da... Depois que a 97FM foi pro saco, tive que escutar a 89. Porque a época que a 97, 89, 89 era mais comercial. A 89 é a única rádio que eu conhecia de São Paulo na época, dos anos 90. Por causa... Eu me lembro do aniversário que teve da 89 que tocou o Megadeth, Chris Reich, Shady Brown Jr. Cara, eles fizeram shows enormes de aniversário. Que é uma tradição que a 97 tinha antes lá. Mas eu tentava ver pra rivalizar com eles, mas ela pegou um lado bem comercial, né? O Chris falou de sair de ligar, cara. Eu lembro do... A Hora dos Perdidos com a Luca, cara. Que a gente juntava a galera. Pô, vamos fazer tocar uma música decente nessa rádio aí. Aí ficava todo mundo tentando. Teve um dia que um amigo meu conseguiu tocar... Acho que foi Master of Puppets, cara. A gente foi o Delirio. Era uma conquista, cara. Era uma conquista. Era uma conquista, velho. Foi um mês ligando. Um mês, tipo, quatro, cinco caras tentando. E tinha outros programas animais, cara, na 89, cara. Porque em 94, 97 foi pro saco. Foi aquele dia do Popero lá. Comecei a escutar mais em 89. Tinha um programa lá que era o Comando Metal. Que acho que veio um pouquinho mais tarde. Comando Metal, ele era... Quem comandava ali era o Valsir, que era o... Que é o dono da Woodstock, né? Da Lenda, era o Woodstock Discos lá em São Paulo. Era um programa de alta qualidade. Apresentou muita coisa nacional. Putz, o cara dava... Cada... Cada um era uma aula, cara. Era um programa bem interessante, né? Até procurar depois pra ver se ele resolveu continuar. Seria uma boa se ele continuasse fazendo o programa. Então, tinha também o arquivo do Rock, com o Morcegão, que era mais clássico que Rock. Mas rolavam os sabazinhos, os Deep Purple, que ali, né? Dava pra curtir um pouco, um pouco mais. Tinha... Pra quem não lembra dos Sobrinhos do Ataíde, que era mais a via cômica. Ah, Sobrinhos do Ataíde eu lembro, né? Assim, eu nunca vi, mas é por causa da MTV, que o Paulo Bonfá e o... Eu não sei se o Paulo Bonfá era do Sobrinhos do Ataíde. Era, era. Era do Sobrinhos do Ataíde. Ele falava muito no Rock e Goal e tal, da época do Ataíde. É, era. Os primeiros Rock e Goal eram os três, né? Os três Sobrinhos da Ataíde. Aí, depois, quando eles separaram, ficou só o Paulo Bonfá e o outro, eu não lembro o nome. Eu não lembro. Bianchi. Eu tenho que lembrar aqui o nome dele, mas... É o Paulo Bianchi. É o Paulo Bianchi, não. O Paulo Bianchi é o vocalista. Não, 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 é. Sei lá. Vocalista de quem? Não, tocou com o Noturno, tocou com o Xamã, depois que chegou só o... Chegou só o... O Confessori. Era Bianchi o nome do cara, mas eu não lembro, não. Mas, cara, assim, rádio... Se fosse só de rádio, eu tava lascado, viu? O que que salvava a alma? Se não fosse o Fúria, rapaz. Caralho, velho. Se não fosse o Fúria MTV, lá nos meados de 90 e alguma coisa, 93, 94, 95, eu me lembro, porque era UHF a MTV. E, cara, pra pegar a MTV preto e branco, quando pegava cores, era... Era índice. Eram fogos das... Assim, a cores com chiado, né, cara? Era bom. A cores com chiado, né? Ah, não, não. Com chiado era, mas era com chiado a cores ou com chiado preto e branco. Tá ligado? E cada dia você tinha que posicionar a antena pra pegar o sinal. Você não podia... Sintonizava e acabou. Cada dia eu tinha que mexer na antena e tal e pegava e ninguém tocava, meu amigo, na antena da TV. Se tocasse, era a terceira guerra mundial. Era isso mesmo. Com certeza, com certeza, com certeza, impulsionou a venda de Bombril. A MTV aumentou as vendas de Bombril, é. E eu pegava, quando eu acabava, eu sempre tinha vídeo, fita cassete pra gravar os FURIA. Sempre grava os FURIA. E tinha vezes que eu não tinha mais fita, velho. Eu tinha fita da família que meu pai gravava, tá ligado? Tipo, aniversário da gente. Eu disse, o que é ver a gente com o Ciclo? Eu gravava por cima, velho. Ele costuma assistir o Boteco. Se ele assistir esse episódio, eu vou receber um telefone. Mal criado, velho. Vai receber uma Havaiana pelo telefone. Porque, bicho, velho, eu conheci... Bicho, eu conheci muita coisa no FURIA. Eu me lembro, a primeira vez que eu vi o clipe do The Philosophy, do Death. Eu nunca tinha ouvido falar em Death na minha vida, tá ligado? Eu vi o clipe do The Philosophy. Eu vi o clipe do Hot Work, do Carcass. Caralho, eu vi coisa pra caralho. O Joe Cetriano eu conheci no FURIA. Cara, coisa pra caralho. Meu irmão, eu ficava só assistindo. E tinha coisa de punk também, que tinha coisa que rolava. Rolava Ramones e tal. Assisti o Strangeth to Endure. Como é que... Pô, como é o nome da música? Strangeth to Endure, que é do Mundo Bizarro. Que era o álbum que eu tinha. Era o único álbum do Ramones que eu tinha em CD. Aí tem a música que é CJ que canta. E eu vi o clipe. Eu pirei em casa. Caralho, meu negócio de foda. E tinha entrevista pra caramba, né, cara? Entrevista pra caralho, velho. Tem coisa pra caralho. O Sepultura, antes de Max sair, eu me lembro assistindo e tal. Quando lançou o Roots e tal. A primeira vez que passou o clipe. O Max cabelo vermelho e tal. E depois entrevistando os caras. Era muito foda, velho. Aquilo ali formou o cidadão. Aquele programa desse formou o cidadão. Mas a MTV foi bem importante, cara. Eu via muito mais a MTV do que isso que tava a rádio, cara. Ah, sim, é? A MTV tinha o Fúria Metal, que depois virou Fúria, né? Na última encarnação dele com o Gastão. E tinha o Gasto Total, que passava tarde, que eu me lembro. Ela tava no colégio. Eu não sei. É, eu devia estar a maior parte do tempo. Mas quando tinha o dia off... Mas aí a MTV repetia muito. Acho que passava de madrugada. O Gasto Total também tinha bastante coisa. Ele não era tão pesado quanto o Fúria, mas tinha muita coisa... Ele tinha os Power Metal lá. O Cris ia curtir. Tu assistia Fúria, Cris? Não. Cara, não pegava lá. Pra nós não pegar. Era muito difícil pegar... Vendia Bombril lá. Nem no Bombril e nem naquelas antenas que tu botava um cano de ferro e botava uma espinha de peixe no topo. Tinha muito disso lá. Nem com aquilo não pegava. Com parabólica. Tem muita gente que tem parabólica que pegava. Com parabólica pegava. Com parabólica pegava. Pegava lindo, limpo, normal. Com parabólica. Mas sem parabólica era luta. Eu achei que era guerra, meu amigo. Cara, esse programa tá nostálgico aqui. E daí, quando a gente conseguiu parabólica na época, já não tinha me ouvir mais, eu acho. E outra, Leandro, só falar do lado B de Fábio Massari, que mesmo não sendo metal, tinha muita... Rolava muita coisa interessante de rock em geral, tá ligado? Tinha umas coisas muito doidas, que ele gostava, que só ele gostava. Tá ligado? Mas, assim, eu achava Massari super inteligente, tá ligado? Tipo assim, o jeito que ele falava e tal, parecia um amigo meu que fala meio e meio feito o Willis. Não, ele conhecia tudo, né? Ele mostrava o disco e tal, agora vai rolar o clipe. A qualidade dos VJs, cara, mesmo o Gastão, cara, até hoje, você pode acompanhar o canal dele aí, cara, que vale muito a pena. É, eles traziam uma história toda da música, você entendia... Se você nunca ouviu falar da banda, você entendia quem era. Essa questão de dar o contexto, a música, o texto, das coisas... Esse é um negócio foda de... Tá ligado? Que eu trouxe pra mim, né? De vez em quando eu começo a falar muito aqui de coisa, mas eu acho que é... Mas é a escola que eu tentar, tipo, ter as informações, né? E passar e tal. Eu acho muito foda, tá ligado? Essa parte assim. E o Gastão e o Massari fazerem isso. Mas esse Fure MTV aí, ele foi até quando? Ele foi até o fim da MTV ou ele morreu antes? Eu acho que ele morreu antes, cara. Porque o Gastão foi mandado embora da MTV lá por 99 ou 2000, por aí. Foi o Penelope, né? Não, aí o Gordo apresentou o Fúria por um tempo. Aí depois eles deram uma repaginada na MTV ali. A partir dos anos 2000 começou a MTV, esqueceu um pouco de música, começou uma Spy Elite Show, né? Aí criaram o Riff MTV com a Penelope Nova. Que era a mesma ideia do Fúria, né? Porque o Fúria, na verdade, é a versão brasileira do Headbangers Ball, do MTV americano, né? Que tinha esse nome no mundo inteiro, só no Brasil que ele chamava Fúria. É massa o nome do Fúria. Tá, eu acho massa, cara. Eu adorava a introdução, né? Começava com o Metal Militia, né? É, Metal Militia. E eu não sabia o que é que é. Eu só vi saber quando eu aluguei o CD do Kino Enol, lá pra frente. Eu aluguei o CD, aí a última música... Eita, caralho, que foda. E encerrava com o No Remorse, com o final da No Remorse. É. Caralho, velho. Ó, agora tu lembrou que tinha uma época do programa de esporte lá no sul, que começava com a Braid Fan, do Metallica. Não, mas esse aí é o Globo Sport. É, porra, velho. Não é do Metallica essa música. Tá, mas é do Garede, velho. Não é a versão do Garede, velho, porque é antes do Garede isso daí. Porque pra Cris, se o Braid Fan não era do Garede, a música é do Metallica agora. É verdade. E o video show era do Garede Satriani. Tá, mas era a Braid Fan? Era, né? Eu lembro. Mas, assim, voltando pra MTV, na década de 90 ainda tinha o Disque MTV, que a Make Believe ficou em primeiro lugar. A Disque MTV era... Que ficou no mesmo lugar. Eu assistia todo dia só pra ver o último clipe, que era Britney Spears e Young. Não, mas... Caralho, aí é cacete. Não, mas o Disque MTV, cara, aparecia muita coisa legal, cara. Eu lembro de Sepultura, o Chaos ID, todo o clipe que saiu, fez o Disque, cara. O Roots também tinha... Tinha... Pô, eu assistia muito o Disque pra... O Roots, o Roots, o Terratamahata, tinha a Attitude, tudo isso que era o clipe que... Metade, cara. O Bruce com Tears of the Dragon, tá, eu assisti lá. Aliás, lançava música no Disque MTV, cara. Acho que era um dos programas de maior audiência deles. É, na verdade, era no final... Eu largava, estava tarde, eu chegava em casa, estava jantando, era a hora do Disque, tá ligado? Então, era pegando aquela galera voltando da escola, voltando do trabalho e tal, e assistia o Disque. Era mais ou menos o mesmo horário, tipo, nessa época aí. Tá ligado? Nessa época aí, dependendo da MTV também, dependendo da antena lá de cara. Não, dava bem na cara quando era jabá, né, cara? É, certo. É, eu lembro uma vez, cara, eu estava lá esperando, assim, que naquela semana estava uma semana ótima, cara. Acho que nos primeiros ali estava rolando... Estava rolando o quê? Estava rolando Metallica com o Tears of the Sleep, estava rolando o Roots, estava também o Bruce com o Boss de Picasso, estava direto. Então, estava bem metal o Disque nessa época. E, do nada, em primeiro lugar, uma banda que eu nunca ouvi falar na vida. Não, acho que, não lembro o que que era, cara. Era uma dessas boy band, não lembro se era NSYNC, Backstreet Boys. Fala aí, Cris, o nome de umas bandas, umas boy band, você que curte. Take that, take that, é a melhor boy band. Ah, na época, devia ser Backstreet Boys ou NSYNC, porque era o... É, assim, primeiro, tipo, nunca ouvi falar na vida, nunca apareceu lá no top, porque, geralmente, as bandas iam calcando e você torcia para elas, né? Amanhã, essa música vai vir primeiro, você torcia do nada. É verdade, é verdade. Aí, na semana seguinte, não aparecia mais a música. Ó, eu liguei uma vez para o Disque MTV, mas, na época, saía na conta, né, mãe? Pô, era aquele serviço que pagava mais caro, né? Meu amigo, que ligação é essa para São Paulo? Eu aqui, ó, me escondendo, tu é doido. E eu estava voltando no Angra, né? Eu estava voltando no Make Believe. E, cara, outro programa, saí da MTV, mas um programa que eu assisti muita banda foi o programa Live de Sergio Grosso. Ah, isso é. Em 1990, o Creator tocou lá, o Kiss tocou lá, o Sepultura tocou lá, o Angra tocou lá, tocou coisa pra caralho. Bom Jove, Ratos. Bom Jove, deixa o Bom Jove, velho, deixa o Bom Jove. O Ratos tocou lá, o Rock Nacional, o Ira tocou lá, coisa pra caralho tocou lá, velho. Do caralho demais, velho. O Sergio Grosso lá abriu portas para muita gente. Esse programa do Serginho foi muito louco, né, cara? Foi meio, foi bem transgressor, na verdade, tipo metal. Eu lembro que todo mundo assistia, depois ele saiu da, depois que acabou, ele saiu da SBT, né? É, ele saiu, foi pra Globo lá e apresenta até hoje, acho que ele tem. É, ele tenta fazer a mesma vibe, mas já não é, né? Porque na época daí eu lembro que os caras tiravam, fazendo um concurso de pior tênis, daí já tiravam o tênis lá pra ver, cara, os tênis tudo esfarrapado. É, era outra época, né? Você podia humilhar as pessoas publicamente e ninguém ia reclamar, né? Nossa, era muito, muito diferente. Era a época da banheira do Gugu, bro. Se a banheira do Gugu podia atirar tênis, é o mínimo, tá ligado? Mas assim, independente de atirar tênis ou não, o programa livre levou muita coisa boa. O programa H, que foi o primeiro, o programa do Luciano Huck levou coisa boa também, tá ligado? E o programa do Jô e o Jô Soares 11 e meia, coisa pra caralho, velho. Também, é. Coisa pra caralho, assisti de madrugada lá, velho, banda pra caralho. Agora, obviamente, não é uma coisa metal, não é coisa que você, ó, vou assistir hoje. Ah não, né? Tá ligado? Mas assim, valeu uma versão rosa que teve muita banda que foi. Eu vi muita banda lá, velho. O Angra, eu vi o Angra com o André Matos várias vezes lá. Eu vi o Sepultura lá, eu vi o Rato Esporão lá, eu vi o Dr. Sim. Eu não sei se você ouviu o Dr. Sim, se foi lá que eu vi. Mas assim, eu vi Deep Purple lá, teve muita coisa que eu vi lá, velho. É, eles convidavam muito. Convidavam, não sei se gravador ia pagar pra ir, pra promover, mas convidaram muita gente, velho. E o Jô entrevistava muito bem, porque ele falava inglês. Poucos entrevistadores sabiam inglês, ele conseguia conversar com os caras. Cara, ele falava inglês, ele falava francês, ele fala ainda que não morreu. Então, ele entrevistou muita gente, entrevistava na língua original. O que era legal, porque eu não entendia nada, na verdade, não. Então, vai achar tão bonitinho. Deixa eu aprender pra fazer um boteco do metal pra entrevistar a galera. Cara, tem mais algum programa? Tem a Turma da Cultura. Eu não sei se vocês lembram disso aí. Turma da Cultura já era final dos anos 90, começo dos anos 2000. Na turnê do Fireworks e tal, eu vi o Angra lá. Assim, eu me lembro... Teve outras bandas também, mas eu me lembro bem do Angra, porque eu gravei, né? Gravei em vídeo. E minha namorada, na época, mandou uma mensagem, leram no ar. Que ela disse, ah, eu amo o André Bá. Ah, eu dormi, né? Eu me lembro disso, tá? Uma coisa de rádio, uma coisa que eu me lembrei, falei de namorado, eu lembrei de outra de namorado. Vai dormir no sofá. Eu tive uma banda, a gente gravou um CD, tá ligado? Aí eu fui na rádio lá, na rádio, acho que na rádio Cidade, lá em Recife, entreguei o CD lá na rádio, tá ligado? Olha aqui, ó. O CD da gente, escuta aí e tal, se gostar, bota. Mas aí eu entreguei, aí tinha um programa que você ligava e eles tocavam a música. Aí fico minha ex-namorada ligando, pedindo a música da banda da gente, tá ligado? Aí não tocaram, o namoro acabou e a vida conseguiu. Mas não foi pra rádio. Bom, pede pra sua ex-namorada dar um like aqui, comentar, né? Não, subscribe aí, que ajuda bastante a gente aí. É mais fácil que ligar na rádio. É verdade, mas é mais fácil que ligar na rádio. Se bem que hoje você vai dar vontade, manda um zap na rádio que tá tudo certo. Galera, e é um papo bem nostálgico, bem legal. Eu gosto desses papos assim, velho, de voltar pro passado. Eu me lembro das minhas origens, quando tudo era difícil. Hoje em dia, a geração de Cris, né? A geração de Cris tem tudo na mão, tá ligado? Tudo na palma da mão, pra dizer a verdade. Entra lá, fica puto quando o álbum não tá nos streams. Tá no YouTube. Fica bravo, né? Aí fica bravo. Mudou, né, velho? O mundo muda, mas você vê como as coisas são dinâmicas, né? Mas, antes de mais nada, né? A gente pôs aqui três referências aqui, né, cara? A gente pôs aqui, minha referência, o cara que cresceu em São Paulo nos anos 90. Plínio, lá de Recife. Cristiano, ali de Santa Rosa, ali, trazendo o Mamba do Paraguai, que ele vai fazer depois um programa especial sobre isso. E aí, o que que rolou na tua cidade? Ou a gente esqueceu de alguma coisa que tava rolando? Põe aí pra gente aí, que a gente quer saber, porque esse negócio é bem importante aqui pra gente. Bota aí o que rolou na sua cidade. Você pode ver aqui que teve a escadinha, né? Leandro não precisa fazer nenhum esforço. Nenhum esforço. Nenhum esforço, velho. Em casa, aqui, ó, o esforço dentro era mudar... Tinha uma raio de rock, cara. Ele tinha que sair do 97 pro 95. É, que esforço. 97.7 por 89, por um tempo, mas depois não tinha mais. Diga-se de passagem, 89 também teve um dia, foi lá por 2006, que eu tava lá escutando aí, o que que aconteceu? Não é esse programa, não é isso que tá rolando. Aí eu olho de novo o rádio, falo, não, não pode ser. Também acabou um dia, cara. De venderam. Eu já era uma engenharia, né? Eu já tava estudando pra engenharia, botava uma antena aqui com o mobril ali, com um cabo de soda aqui, botava não sei o que, no ângulo de 90 graus a noroeste, com o bordo, com a proa virada pra sudoeste, pegava a MTV e eu assistia o furo MTV. E a Cris só ficava em cima da colina chorando, querendo assistir alguma coisa. MTV, o que que era MTV, velho? Você é louco. M o quê, né, Cris? M o quê? Pois é, mas é isso aí. Mas a gente tá todo mundo aqui pra lembrar dessa bagunça. Coisa boa. Lembrar é muito bom. Viver, nem tá. É, doutor, foi bom. Foi só uma piadinha. De leve, galera. Vamos pro nosso famigerado. O que bebe. E eu estou na nostálgica aqui, tomando a Skin Cariol, antes de virar skin. É mentira. Eu tô aqui, ó, comi a Guinness. Que eu sou pra dozenar agora. Tem a Guinness Blonde. Queria mandar diretamente pra loja de conveniência pra eu ir pegar lá. Fui pegar lá hoje. Linda, maravilhosa. Gostei muito dessa cerveja. Comprei uma só porque é caro. E eu não sou rico que nem Cris. Isso aí é pecado. Tomar uma Guinness Blonde é ser um pecado sem tamanho. Mas eles fabricam pra você tomar. É assim que é a vida. Eu tomei um vinho. Um vinho que eu não sou muito que é um vinho branco. Mas hoje tá um verão. Hoje é verão aqui. Mas tá um verão bizarro. Não tem saindo sol. Então eu bebi um vinho só porque eu tô de beijo. Não é verão, não. É verdade. Isso não tem cerveja. É verdade. Vai lá, Leandro. E tu aí? Tá tomando... Ah, The Trooper. Ele comprou um... Ele falou que... Eu comprei uma caixa, velho. Vocês não fazem ideia. Eu peguei a caixa da geladeira. E como é que você pegou a caixa? Ah, tinha caixa da geladeira. Se eu pegasse a caixa e jogasse lá no negócio. Peguei, velho. Passa aí, velho. Eu tava vendo aqui, cara. Trooper de 2013, velho. Já faz um tempo, cara. Falta pouco pra fazer 10 anos de Trooper. Fazer um programa especial. Todo mundo tomou um Trooper. E... Leandro pagou a Trooper. Todo mundo vai tomar. Rodrigo, quem quer ver a gente faz o quê lá no balão? Rodrigo não tá aqui. Se tá no balão, ele não pode falar. Mas eu... Quer falar, Leandro? Quer? Eu falo. Eu falo. Fala aí. Fala aí. Leandro, quem quer tomar Trooper nos anos 90? Fazer o quê? Quem queria tomar uma Trooper nos anos 90? Sabe o que fazia? Nada. Porque não tinha Trooper nos anos 90. Mas se você toma uma Trooper hoje ou quer tomar ou não toma mais nada, fala pra gente aí. Se inscreve aí no nosso canal. Inscreve no nosso podcast. A gente tá em todas as plataformas de podcast. Apple, Spotify, Google. Se inscreve também aí. A gente tá no YouTube, tá no IGTV, tá no Facebook. Só procurar Boteco do Metal. É tudo Boteco do Metal. Pode procurar aí. Até brasil.gov.br barra Boteco do Metal. A gente tá lá também. Então, é isso aí. Tudo certinho. Bota assim no Google. Boteco do Metal. Pergunta pra Siri. Siri, Boteco do Metal, ele vai trazer tudo, todos os episódios, tudo traduzido pra língua que você quiser. É um negócio lento, né? Galera. Fala pra gente aí do que você via nessa época aí. Qual que era a rádio, o programa. A gente quer conhecer mais. Conhecer. Um dia, eu vou falar das minhas... É, não vou não. Porque eu também não lembro. Galera, um beijo pra vocês. Ah, sim. Vai no nosso grupo no Facebook. Eu não sei se o Leandro falou. Mas um beijo. Um programa lindamente. Até a próxima. Tchau. Tchau.